Olá amigos, eu sou Lígia Gimenez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Soldados de Maria. Nosso tema de hoje é Belas Bentas e Água Benta trazem alívio para as pobres almas do purgatório. Vem comigo, vamos fazer uma pequena leitura agora. Deve-se queimar Belas Bentas no mês de novembro, no dia dos santos e dos finados. Elas então encontram mais consolo. O melhor ainda é fazer isso durante o ano inteiro e também asperger muita água benta para as pobres almas. Especialmente na segunda-feira, que é o dia das almas do purgatório. Tudo deve ser benzido. Mesmo que seja uma vela pequena, elas já encontram alívio. Elas suspiram muito por ajuda. É como se alguém estivesse preso numa cadeia com as mãos e os pés afivelados, sofrendo um grande martírio, sem mais poder se virar. Por meio de uma vela benta, esta pessoa verá pela janela da cela uma pequena luz muito clara que ilumina para dentro e alguém que lhe diria Um dia você pode sair dali. Tenha ainda paciência. Aqui vem uma luz que te mostra que tu um dia poderás sair dali. Assim, uma vela benta e a água benta trazem alívio sobre as dores, o abandono e o martírio das almas do purgatório. Em muitos lugares foram colocados no Natal velas bentas em cima dos túmulos. Mas que em outros dias, na noite de Natal, muitas almas são libertadas. Eu achava que era no dia de finados, né? Que era o dia que mais almas saíam do purgatório. Mas, aqui neste livrinho, né? O livrinho dos anjos. E também Nossa Senhora, né? Já disse, confirmou isso daqui, né? Em uma de suas aparições, que é na noite de Natal, que mais almas saem do purgatório e voam para o céu. Amém, gente! Amigos, sejamos generosos, né? Socorramos nossos irmãos que estão no purgatório. E lembre-se que, ao chegar no paraíso, essa alma rezará sem cessar por nós. Ou seja, né? Por aqueles que, agora, aqui na Terra, rezam por elas. Ok? Um abraço. Salve Maria Santíssima. E até a próxima, se Deus quiser. E o nosso canal, a gente está muito... Nós estamos contentes, né? Pois estamos chegando nos dois mil inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva, ok? Um abraço. Até mais.